Fala pessoal, estamos aqui com o Fábio, já temos um ônibus dele, já faz algum tempo, mais de um ano aí, um ano e pouco aí, já estamos fazendo outro aí, um novo passo, isso aí, é o seguinte pessoal, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, vamos sair daqui, vamos lá para Niterói, passar pela ponte, Niterói aí, para dar uma mudadinha, né, estou sempre lá para o lado do Nordeste e tal, né, São Paulo, né, vim aqui, vim aqui para o lado aqui de do Rio de Janeiro, antes de sair, eu quero falar da minha amiga, Virginia Nulli, o seu CD, Mundo Encantado 3, afiliada do Beto Carreiro, está aqui do lado com o seu cavalo faísque aqui, o nosso saldo do Beto Carreiro, está aqui, Virginia Nulli, modelo, cantora, repórter, o seu CD, Mundo Encantado 3, 16 músicas, tipo Carlton, você é muito bonito, foi muito bacana, vou deixar o canal dela, Trapinhas Tube, tem muita coisa do Zacarias também, o Eterno Trapalhão, que é, que ela é neta do Zacarias, viu, então vamos, vamos deixar na descrição aí, aí você vai ver muita coisa, muita reportagem bacana da Virginia Nulli lá, viu, temos aqui também, ó, Cauane, seu CD na estrada, Cauane na estrada, show de bola, o primeiro CD, ela é novinha, tem 14 anos, e ela também é atriz, viu, pessoal, ela é atriz, agora está começando agora, as suas participações lá do SBT, muito bacana, estimula o seu CD aqui também, muito bacana com seus pais, tá aí, vou deixar na descrição dela, do canal dela, Camila Silva, epa, a Camila Silva, não, pessoal, estava, né, Cauane Silva, eu, Camila Silva é outra menina aí, aqui é tudo no improviso, aqui eu erro o nome mesmo, viu, mas é tudo sem corte não, é isso aí, para você ver, aqui ó, vamos lá, embora com o nosso 8x2, aqui vamos ligar o bicho, estamos aqui no Rio de Janeiro, né, aqui perto da Central do Brasil, a Minha Brasil aí do lado, vamos pegar a ponte de Niterói, aqui estamos aqui, agora aqui, vamos ligar o bicho, ó, ligar o bicho, já vem o volante, fecha a porta, já vai ali o painel ali, já no, para-brisa, né, soltar o frente de mão e vamos embora, agora vamos, vamos saindo por aqui, estamos no Poço de Piranga, tem fofoqueiro aqui na Minha Brasil? tem não, tem não, vamos embora, pessoal da, da Polícia Militar está ali, opa, vamos ver aqui, o que está acontecendo aqui, mais um, mais um, vamos pular aqui, estou pegando do YouTube, pessoal, que esse 2017 não tem, obrigado aí tio, não vai deixar ele entrar? ó, mas que cara, hein, Copobras, 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 você não vai, mas tem a 50% na entrada do show, hein, pessoal da Polícia Militar aí, vendo a parada aí, legal, show de bola, isso aí, bacana, hein, vamos lá, está ali, ó, Central do Brasil, é ali, aquela, é, aquela, é, estação ferroviária do, do filme, né, estamos aí, bem simulado aqui no, no mapa RBR do nosso querido Fagner, que logo, logo, já está saindo mais atualizações aí, para nós aí, mais novidades, tem que ir para o Nordeste, esse, esse, esse mapa é muito bom, tem que ir lá para o Nordeste, para, para dar uma força aí, para nós aí, né, que, o mapa do Nordeste, que eu acho bacana, é, tem que ser aqui, viu, porque aí ia ficar legal, tem bastante, vem simulado, né, os que tem aí, é, os mapas mais, né, os mapas muito, muito legal, né, assim, é, mapa legal, mas não é, que nem o RBR, esse aqui, que vem simulado, né, as, as coisas, né, leva trabalho, ele está indo lá para o lado de Teresópolis, aqui, então, esse mapa, eu só tenho, Sudeste, São Paulo, Rio, e o Sul do Brasil, mesmo, lá, lá embaixo do Rio Grande do Sul, lá, tem que ir lá, vamos embora, pau na máquina aqui, vamos atravessar a ponte, Rio de Niterói, e vamos seguindo em frente, vou deixar também na descrição aí, AD Studio, nossos amigos aí, também, AD Studio Produções, está sempre dando uma força aí para a turma aí do, o pessoal do, do, os artistas, né, modelo, cantores, está sempre divulgando aí, AD Produções, AD Studio Produções, e também, ou, vou deixar também, é, terceiro turno, grupo terceiro turno aí, gente boa aí, pessoal aí, Felipe Lopes, mora até em Madureira, nós participamos lá, é uma empresa virtual, para quem gosta de simular, aí, aí, Centro Sul, Santos Dumont, lá para o Portinalda, vamos embora, vamos lá para Niterói, tem show em Niterói do Pablo, nossos vídeos, nossos vídeos são bem curtinhos, vídeos vem, bem curtinhos mesmo, aí vocês aí que ficam falando, ô, Caio, não, tá muito barbeiro, né, que eu tenho que vir aqui fora, meu irmão, para mostrar o, o, a dirigibilidade, não tem nada a ver aqui, se não vir aqui dentro, é muito tranquilo de vir, né, mas o meu negócio aqui fora, meu irmão, dá muito zoom, eu tenho que mexer com a câmera aqui, meu negócio é divulgar o cantor, embora que o Pablo não precisa, mas o que eu faço aí, é os cantores, meu foco é cantores que está começando agora, esse é meu foco, entendeu, é quando parece algum fã, então eu faço, esses cantores famosos, tem muita gente fazendo de famoso, de cara que não é famoso, ninguém quer fazer, porque as fotos não são muito boas, né, tal, então, é, não tem muito recurso, né, então, eu gosto de fazer daquele pessoal lá, que está começando agora, e, então, o meu foco é mostrar o ônibus, pessoal, então, não tem nada a ver dirigibilidade, comer faixa, essas coisas, isso aí é outros 500 aí, vocês estão viajando, isso aí é outro vídeo, mano, entendeu, aí eu iria aqui dentro trocando as marchas, né, eu iria no automático, né, iria trocando, opa, valeu aí, ia trocando todas as marchas aí, as 14, as 12 marchas desse aqui, as 16 de outro carro, as, é, as, 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 as 14 marchas de um lado, entendeu, é, ia ser outros 500, né, mas aqui não, eu estou divulgando, eu tenho que ir, quanto mais eu mostrar o ônibus, com a foto do cantor, entendeu, mais eu estou divulgando o cantor, eu quero que você entenda isso, viu, seus mané, terminar o rodoviário do, do Rio, o Novo Rio, não é o caso de dirigibilidade, dirigibilidade era outro vídeo, viu, aí eu pegava logo, um, um, um Peter Beauty, um Kenny World aí, e vamos lá trocar marcha, vamos trocar 18 marchas, três caixas de câmbio aí, entendeu, e, então, aí eu quero ver, aí é outros 500, viu, é, uns boca aperta mesmo, viu, terminar o rodoviário do, do, do Novo Rio, pessoal, então, vamos lá, vamos fazer o retorninho ali, vamos subir a ponte, olha lá, o Cristo, ali, em cima, ali, o Cristo, vai tirar mais uma foto, que essa foto vai tudo para o nosso resumão, isso aí, vamos lá, simulando ali, está o Cristo Redentor, né, simulando, né, aqui no Rio de Janeiro, está dando uma travadinha, por causa do que tira duas, três, quatro fotos, mas nós vamos tirar essa foto, que nós vamos, vai tudo para o nosso resumão, que você já conhece, um, agora os resumão, resumão, agora são tudo assim, pessoal, vai tudo em assim, hashtag é, 03, hashtag, é, hashtag é, resumão do canal do Carlão, um de ônibus, 05, hashtag, para vocês identificarem melhor, né, porque eu estava pondo tudo resumão, o pessoal estava confundindo um pouco, né, então, agora não, agora vocês vão ficar espertinho aí, todo mundo esperto, não é pelo número, né, hashtag, 03, 04, 04, hashtag, sim, mas é mais fácil, né, aí fica mais fácil para descobrir se você já viu, porque é muitos vídeos, né, muitos, eu ia começando a fazer, eu ia começar a fazer só um, eu ia fazer um por semana, dois por mês, mas aí eu estava descartando todas as fotos, mas aí o povo pediu, gostou, aí eu resolvi fazer, aí eu tiro mais fotos ainda, né, para pular do nosso resumão, é, mostra todas as viagens, e todos os cantores, mais divulgação para os cantores, né, pessoal, novamente, é, então, é, novamente, eu quero falar, então, é, então, não tem nada a ver, viu, pessoal, aqui é tudo divulgação, nós estamos na divulgação, não simulando, mais uma foto, ó, para divulgar, dirigibilidade, não tem nada a ver aqui, viu, não sei que, que é o piloto aí, fica falando aí, então, deixa quieto, né, pilotar, vamos lá, na, na, na realidade, né, aí nós vamos pilotar legal lá, viu, então, vamos lá, motorista aposentado aqui, viu, meu irmão, então, vamos embora, e é isso aí, vamos embora, pau na máquina, a divulgação aqui é do cantor, o ônibus do cantor, entendeu, tem que mostrar por fora, o Pablo não precisa, mas o cara, o cara que está começando agora, ele precisa ser visto, entendeu, se eu venho aqui, eu nem preciso fazer ônibus, né, ficar até uma hora da manhã fazendo ônibus aí, né, duas horas da manhã, né, era pegar qualquer um, com a moça e sair andando, né, tem que fazer o ônibus, eu tenho que fazer tudo, tem que fazer o ônibus, a pesquisa, achar onde que está, entendeu, esse é o nosso problema aqui, viu, meu irmão, então, mas estamos aí, com o Pablo aí, o outro vídeo está bem no começo do canal ali, viu, há um ano, um ano e meio atrás, aí, viu, pessoal, vídeo, eu nem lembro quem fez, eu acho que quem fez foi o nosso querido QRA Puntinho, o nosso Moisés, que fez o ônibus, o mesmo que fez lá, o primeiro ônibus lá do Amado Batista, lá, que já está com quase um milhão e meio de visualizações, é isso aí, o Pablo gostou, vambora, no começo da gente aí, a gente está meio sem experiência, ainda estamos sem experiência, né, que aqui é tudo improviso, sem fins lucrativos, o cara fica exclamando, tem chiado, tá, meu amigo, aqui é todo mundo pobre, rapaz, ninguém vai comprar, você não ganha nada aqui do YouTube, de propaganda não, vamos gastar milhões de grana aí, não, para comprar negócio, para fazer vídeo aqui, não, meu irmão, então, a gente só vai fazer o improviso, é o que dê certo, por isso que eu já fiz um vídeo lá, mostrando que meu tripé aqui é uma escada, entendeu, uma escada de pedreiro aqui, você pinta a casa, minha câmera temos oito anos, então, é tudo improvisado aqui, é coisa de pobre, canal de pobre, não é canal de rico, sem de frescura, não, então, aí, é, aqui é a criatividade, é o, é o que deu certo, né, entendeu, adianta ter muita coisa aí, não ter conteúdo, né, só pensar no dinheiro, né, e não, olha o naviozão passando embaixo aí, legal demais, hein, deixa eu, hein, tirar foto aqui, bacana, mais uma foto que vai lá para o nosso resumão, um novo passo, isso aí, pode ser que os caras bloqueiem nosso vídeo, hein, pessoal, por causa de direitos autorais, mesmo sem monetizar, por causa daquele negocinho ali, ó, São Livre, tá vendo ali, esses caras que são livres, não deixa a gente ir, o vídeo do Gustavo Lima este dia, os caras bloqueados, é o filho da mãe, deixa eu ver se eu vejo o avião, cadê o avião, não, o navio, sempre que eu sou lá perto dos aviões, lá, né, lá no, em Nielo, né, pessoal, aí fico procurando avião, legal, que show, hein, mantém a distância, a foto, o Pablo, estamos chegando, pessoal, final ali temos a Eco Ponte, perto da Marina ali, vamos terminar nosso vídeo aí na, na Eco Ponte aí, no Pedragem aí, nosso vídeo, vídeo bem curtinho, vendo algumas músicas só do Pablo, não, 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 liberando a coisa da carreta, bem show mesmo, tá, faça a carreta, vem e cumprir, bem legal mesmo, vamos lá pro Nord, desce, né, vamos lá pro Nord, faz um vídeo legal, tá aí, vamos terminar nosso vídeo aqui, pessoal, opa, deixa eu manobrar aqui, vamos pra caramba, vai pra lá, vai pra lá, aí, tá subindo em cima da, da coisa aí, pro barbeiro pra caramba, né, cara, tem que mostrar, né, aqui o, o ônibus, né, isso é a barbeiragem, então, é isso aí, pessoal, show de bola aqui na Eco Ponte, vamos esperar nossos parceiros aí, vai fazer mais um show aqui na, uma área aqui de Niterói, vamos desligar o bicho aqui, quando terminar a música, nós terminamos o vídeo, viu, tá descendo a todos vocês aí, e mandei recado, abraço a todos, vamos desligar o bicho, isso aí, show de bola, sair pra fora, né, vamos dar um tempo aqui, aqui fora, pra esperar a nossa turma aí, então, isso aí, pessoal, vamos terminar, vamos terminar a música, nós terminamos o vídeo, estamos com 15 minutos de vídeo, né, e é isso aí, todo dia aqui, temos 20 net, 7 horas da manhã, e vídeo, pessoal, aqui a nossa princesa, e a rainha do canal, Virgínia Lute, vocês vão lembrar de ter exigido, que foi errado, que foi o mar, e mais intensa, que foi em rio, e aí, sempre junto aí, vou deixar o canal dela, que é muito bom, o canal da Virgínia Lute, muita entrevista, Isso aí Isso aí pessoal Vamos terminando por aqui Muito obrigado Até a próxima, valeu